Olá crianças, nossas férias estão chegando e tem um mosquito também querendo ficar de férias, sabe aonde? Na sua casa, é ele, o mosquito da Dengue, nada disso gente, vamos cuidar da nossa casa, do nosso quintal para esse mosquito ir para bem longe, show mosquito, então vamos lá para nossas ações Legenda Adriana Zanotto